12 horas e 20 minutos, solta o sino de novo aí, de novo, Ricardinho faz aí, mais uma vez, mais uma, de novo, mas o que mais se ouviu isso foi nessa edição, a quinta do Rei da Selva Combat, e pra alguns foi um alívio, fiquei sabendo, tudo bem Samy, seja bem-vindo, você e os campeões do Rei da Selva, Diogo também, boa tarde, sejam bem-vindos aqui com esses campeões, eu fiquei feliz mais ainda pela Maiana, me desculpe aqui o Renilson, mas a gente tava numa torcida intensa por ela, eu não estive lá na noite de sábado, mas eu estava pelo WhatsApp acompanhando tudo praticamente ao vivo, bom dia. Boa tarde, já, né? Boa tarde, pra quem almoçou, né? Já tá almoçando. Pô, a gente tá aqui ainda no clima do evento ainda, graças a Deus, o evento foi um sucesso, foi show, agradecer a todo o público e presente, a todos os colaboradores, o pessoal da TV também, Márcio, Ivan, a todos aí por trás das câmeras também, e a gente trouxe alguns atletas aqui que se destacaram dentro do evento, né? Infelizmente, a Daíl já teve que ir pra sua cidade por causa dos seus trabalhos, mas Maiana, Michel Sassarito, a melhor luta também de Joaquim Polanha junto com Felipe Rego, e tamo aqui pra falar um pouco do evento também. Bacana, Marcelo Asmar, você também tava na torcida, né? Olha, com o Amaral, eu também fiquei num desespero, incomodando o Ivan que tava lá na produção, eu não pude conseguir aí, né, ir também, mas o que importa é que a Maiana deu um show, o Sassarito deu um show, Vamos mostrar aqui, rapidinho, Maiana, vamos mostrar a luta da Maiana, coloca aí. Imagens na tela pra você acompanhar a luta de Maiana, aquela, hein? Maiana mandou muito bem. Contra a Ju, não é isso, o Sassarito? Ju, Ju, Ju. A Ju Moura é uma atleta, né? Veio o Rei da Selva, a transparência aí, os atletas, a gente qualificam os atletas pra lutar no Rei da Selva, e a gente não traz moleza, não, pra lutar no Rei da Selva. Mas é uma luta parelha, né? Eu fiquei sabendo que foi muito dura e que isso traz ainda muito mais mérito pra esse cinturão que você segura. Sim, na verdade, essa luta até hoje foi a luta mais forte que eu fiz, né? E a Ju tá de parabéns, é uma guerreira também, minha menina forte, tem um queixo duro, como a gente costuma dizer, mas graças a Deus eu saí com a vitória. Olha, eu fui até, como eu disse, prometi, fui até a última gota de suor, de sangue, se fosse necessário, graças a Deus. Eu saí de lá, ilesa, tô aqui bem, mas esse título tinha que ficar aqui e ficou, graças a Deus. Qual a parte mais difícil dessa luta que a gente tá mostrando aí? Olha, a parte mais difícil pra mim foi pra eu, porque ela também tinha uma envergadura parecida com a minha, então eu tinha, e tem um jogo muito parecido com o meu, de contra-ataque, então eu tinha que tá saindo dos golpes dela e entrando ao mesmo tempo. Então pra eu encostar nela, ela já vinha com uma bomba e eu tinha que tá protegendo toda hora ali. E com uma outra bomba na outra mão, né? Isso, isso. Sim, porque, olha, a Márcia é minha minha sua, você sabia? É mesmo? Foi, ela disse pra mim, apesar de que se eu não chegasse com esse cinturão segunda-feira, eu ia apanhar nela. Eu ia dar nela, eu falei, vai levar outra surra de mim. Ah, que incentivo, hein, Márcia? Mas eu vou deixar tu dar ali um tapinha depois, porque você merece. Não, não bate não, minha filha, já bateu demais. Outro também é o Sassarito que tá aqui, pode entregar aqui. Sassarito, meu filho, louva a Deus, você arrebentou, né? É tetracampeão, é isso? Tetracampeão do Reino da Selva. Graças a Deus deu tudo certo aí, Deus me deu mais uma vitória. O Sassarito, me falaram que o cara pulava assim, rapaz, pra gente acertar, é verdade? Tentaram levar duas também pra ele pegar dele. Tentou acertar, tentou acertar, a luta foi muito boa, só tenho que agradecer meu oponente pela luta belíssima que ele me deu. Graças a Deus acabou cedo a luta, eu tive o prazer de terminar a luta cedo e consegui mais um nocaute aqui pra Manaus. Meu Deus do céu, você vai falar uma surda, né? E é esse momento aí, né, Sassarito? Foi fácil, Sassarito? Nunca é fácil. Eu acho que pra ele deve ter sido pro outro, não é muito boa não, né? A gente olha aquele monstro comprido, né, vindo na direção assim, meu Deus do céu. Mas foi nocaute. É interessante também a gente observar a técnica, né, que o atleta se prepara exatamente pra esse momento, Márcia. É um momento que não é pancadão, não é porrada, não. É muita técnica mesmo. É o lutador que se estuda, estuda o adversário, sabe exatamente como agir no momento certo. E quando vê uma vulnerabilidade, como a gente observa aí, age com tudo aquilo que treinou pra vencer. E foi o que aconteceu com o Sassarito, eu imagino. Diogo, você tá muito feliz com o resultado de mais essa edição? Tô sim, tô sim, Amaral. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez, né, por estar aqui no programa. Boa tarde a todos. E estou muito feliz, sim, com o evento, o evento foi um sucesso. O Rei da Selva Combate, a quinta edição, ele superou todas as expectativas. E a ideia é que a gente continue a mesma pegada do evento, pra dar continuidade a esse trabalho, que ele só tende a crescer cada vez mais. Rapidinho, a gente vai mostrar, Ivan, o desafio do cinturão do Rei Nilson, que o Adail não pode vir, né, o Adail não pode vir. Exatamente, não pode. Tem como mostrar ou não? A gente já fala aqui com a melhor luta. Vamos falar aqui, desculpa, olha, vamos falar aqui rapidinho com a melhor luta. É o tempo, mas sim, é o tempo. Tá todo quebrado, Joaquim, meu Deus. Joaquim, fala pra gente da sua luta aí, Joaquim. Vai falando, vai. Ainda tô um pouco machucado ainda, lutei com um grande adversário, que foi o Felipe Rego, né. Ele me acertou umas pancadas bem fortes ali, levei muitas dele, mas graças a Deus consegui aguentar. Aí, a nossa luta foi até o último round, acho que foi a melhor luta da noite, realmente. Consegui dar um knockdown nele ali no primeiro round, mas infelizmente o tempo acabou e não deu pra continuar. O Ivan tá dizendo aqui que foi a melhor luta, né. Mas, graças a Deus, saí com a vitória e só tenho a agradecer a Deus e ao meu bom Jesus de espaços e aos organizadores do evento que me deram essa oportunidade. Samy, Diogo, obrigado pela participação, fechando com, como diz, com o jargão, com chave de ouro, essa edição do Rio da Selva. Ganhei a minha camisa ali, muito obrigado, vou treinar com ela, é sempre um prazer tê-los aqui. E eu vou pedir pra Maiana é colocar esse cinturão na Marcia Lasmar, né. Eu acho que ela, depois da ameaça, né, Maiana, eu acho que a gente encerra com essa imagem. A gente pode encerrar com essa imagem no centro, Massinha, no centro. Põe aqui esse negócio. Aê, beleza. Rei da Selva com exclusividade na tela do SBT, tá aí a Maiana, parabéns pelo resultado, todos os atletas muito bem representados, fazendo isso. O que que é, diretor? Vem pra cá, diretor. 11 horas, 26 minutos, uma boa tarde pra você. Amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade. Vai ter Rei da Selva de novo. Novembro. Novembro. Tchau, minha gente!